Pagamento antecipado do 13º salário do INSS ainda hoje para aposentados e pensionistas. O assunto do nosso vídeo de hoje é referente a uma das notícias mais aguardadas aí pela grande parte dos beneficiários do INSS e é sobre o pagamento do 13º salário. Se você quer e precisa desse pagamento do 13º antecipado, presta muita atenção e acompanhe esse vídeo até o final. Eu vou trazer todas as explicações aqui para vocês, as últimas notícias referente ao pagamento do 13º salário antecipado. A gente vai acompanhar aqui como fazer esse pedido nessa solicitação da antecipação desse pagamento para o mês de abril e é claro que eu vou tirar todas as suas dúvidas e as dúvidas de todos vocês aqui sobre isso, sobre esse pagamento. Novo 13º salário do INSS antecipado na conta, como vai funcionar essa antecipação? Então, como realizar o pedido do saque, quem pode realizar esse pedido e muitas outras informações eu vou trazer para você aqui no vídeo de hoje. Então, fica até o final. É muito importante que você acompanhe até o final essa informação para não perder nenhum detalhe que é extremamente importante todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês. Receba seu 13º salário hoje mesmo de forma antecipada. Veja como receber o pagamento do seu 13º salário antecipado pelos bancos e garanta esse salário extra no momento de aperto financeiro ainda no mês de abril. Essa é a manchete do nosso vídeo de hoje, então presta muita atenção. Antes, claro, de comentar aqui para vocês referente a esse pagamento antecipado, quero fazer um agradecimento a todos vocês que já estão ligados aqui no nosso boletim informativo de hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. E, claro, não se esqueça de se inscrever, pessoal. Como eu sempre falo aqui para vocês, a gente traz informações todos os dias para aposentados, para pensionistas, enfim, beneficiários aí que precisam do dinheiro do governo federal. A gente traz informações todos os dias para vocês de forma 100% gratuita. Então, você se inscrevendo no canal, não paga nada por isso e ainda se mantém sempre bem informado aí com as principais e as últimas notícias do INSS e de demais benefícios sociais. Vamos lá, vamos começar com as informações. As despesas mensais dos aposentados e pensionistas acabam por diversas vezes ultrapassando a sua renda mensal, né? Será que isso é verdade, pessoal? Você acaba gastando mais do que ganha por conta do salário mínimo ser muito baixo e as contas estarem subindo cada vez mais. É uma realidade que está acontecendo, né? Por exemplo, a compra de medicamentos que não são oferecidos gratuitamente podem pesar no seu bolso, se tornando uma solução à antecipação do pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. E aí, vai ser antecipado? O que fazer para antecipar? Presta atenção aqui na tela. Solicitar o 13º antecipado pode valer a pena para os aposentados e pensionistas que precisem de uma determinada quantia de forma urgente e imediata ou, caso, desejem pagar uma dívida com juros maiores do que da antecipação. Dessa forma, é importante analisar a destinação do dinheiro, é de extrema relevância. Ao decidir receber o 13º salário antes do pagamento previsto pelo governo federal, os aposentados e pensionistas não recebem esse extra no final do ano, precisando, assim, devolver o valor que pegou emprestado do banco com acréscimo de juros, havendo chances de aumentar seus problemas financeiros. Então, o que que essa primeira parte da informação já nos dá a entender aqui, pessoal? A gente já deu para entender que o governo federal não vai antecipar o pagamento do 13º salário, pelo que dá para acompanhar aqui, ninguém se pronunciou sobre esse novo pagamento. Então, o que que está falando aqui na matéria, pessoal? Está falando sobre uma possível antecipação que você realiza com os bancos. Você vai solicitar um dinheiro, por exemplo, o valor do 13º salário antecipado com os bancos, mas vai precisar devolver para o banco aí com juros, né? É como se fosse um empréstimo consignado para os aposentados. Então, ele é o quê? A antecipação pelos bancos é, como eu falei, um tipo de empréstimo oferecido pelas instituições financeiras, né? O pagamento do 13º, mas com a cobrança de juros que ficam a critério de cada instituição. Isso porque não há previsão na legislação que determine um percentual de juros máximos que possam ser cobrados pelas instituições. Então, antes de você fazer o empréstimo consignado, você precisa saber as condições de cada banco. É muito importante você analisar bem isso, tá? Afinal, quem decidir fazer a antecipação do 13º salário, quando a Previdência Social fazer os demais pagamentos, vai ficar sem o abono, porque vão precisar pegar esse valor do INSS, né? Do 13º, pra pagar o 13º antecipado que você pegou com os bancos ou com as instituições financeiras. Eu vou trazer aqui pra vocês uma notícia muito importante. Vantagens e desvantagens do 13º antecipado. Se você começou esse vídeo aqui querendo fazer a antecipação do 13º salário, mas se frustrou por conta de ser aí uma espécie de empréstimo consignado, eu vou trazer aqui as vantagens e desvantagens de solicitar essa antecipação aqui com os bancos, tá? Presta atenção. Quais são as vantagens, então? Os negativados podem solicitar esse 13º com os bancos. A taxa de juros geralmente já são prefixadas. A liberação é rápida, direto em conta do aposentado, né? Você solicita e já vai cair na sua conta. E também, altas chances de aprovação da solicitação. Com certeza, né? Já que negativados também podem solicitar, as chances são altíssimas de ter essa aprovação da sua solicitação. Quais são as desvantagens? Põe na tela. Desvantagens. Desconto em uma única parcela, deixando o aposentado sem receber o abono extra no final do ano. E também, o pagamento de juros é uma das desvantagens que nós temos aqui. Os aposentados e pensionistas do INSS, trabalhadores do setor público, trabalhadores da iniciativa privada, podem fazer essa antecipação, tanto na Caixa Econômica Federal, quanto no Banco Santander, Crefisa, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, em diversas instituições financeiras que nós temos aqui no Brasil, de confiança e segurança, né? A única desvantagem que a gente tem aí é a taxa de juros, né? Pessoal, a gente não sabe em quanto que vai ficar estipulada essa taxa de juros. Então, é muito importante, antes de você solicitar essa antecipação, aguardar a resposta dos bancos, porque eles já tinham tirado o empréstimo consignado, né? Não estavam mais ofertando por conta da taxa de juros e ainda não estipularam qual que vai ser a taxa, o teto da taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados. Então, é importante prestar atenção e ficar ligado nisso, né? Quando sair oficialmente essa taxa, eu vou trazer aqui no vídeo para vocês. Então, acompanhem o canal. É muito importante você estar diariamente conosco aqui para não perder nenhuma informação importante. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Um forte abraço, um beijo no seu coração, tenha um ótimo dia e tchau, tchau!